Olá, seja muito bem-vindo ao canal PlayTutorials E no tutorial de hoje eu vou ensinar a vocês como baixar e instalar os jogos para o seu dispositivo Android O link para download do jogo que eu vou estar utilizando como exemplo está na descrição deste vídeo Então vamos lá, o link que você clicar logo abaixo vai redirecionar para a página do ader.ly Que é essa página aqui que você está vendo agora Aguarde 5 segundos e clique em fechar propaganda Clicando em fechar propaganda você vai ser redirecionado para o nosso site PlayTutorials.com Mais especificamente para a página do jogo que eu estou utilizando como exemplo Bom, o jogo que eu estou utilizando aqui é o Don't Bring Ele está com suas partes instaláveis e os dados do jogo Eu não sei se você teve esse tipo de problema Quando você realiza o download de algum jogo no PlayStory Você baixa somente uma parte dele Você instala e logo após começa a baixar o restante dos dados Então, como muitos jogos que temos aqui no PlayStory São pagos no PlayStory Você não pode estar baixando os dados diretamente do servidor oficial Mas tem os dados que estamos disponibilizando para você Ok? Então, toda vez que você for baixar um jogo para Android E tiver o Data e o APK Você vai ter que realizar os procedimentos que eu vou mostrar a seguir Então vamos lá Primeiramente, clique no botão Download Para baixar o APK Vai abrir a página do ADF.li Aguarde 5 segundos E clique em Fechar Propaganda Você vai vir aqui para o Zip Shattered Basta clicar nesse botão Download Now Basta clicar nesse botão Download Now O APK do jogo vai começar a ser instalado Ok? Logo após, baixe a data Os dados Para ser mais específico Repita o procedimento Aguarde 5 segundos Clique em Fechar Propaganda Clique em Fechar Propaganda Nesse caso você irá clicar em Direct Download para baixar os dados do jogo Ok? Ao finalizar o download Você vai extrair os dados que estão compactados em RAR Você vai precisar de um programa Eu vou deixar aí na descrição do vídeo O em RAR Para você que não tem Poder fechar o download Ok? Aqui eu já baixei os jogos Fiz dados Né? E até o em RAR instalado O que que eu vou fazer? Vou extrair os dados do jogo Vou dar um clique com o botão direito E vir aqui em Extrair Arquivos Confirmo Aqui está a pasta que eu extrai Né? Vou conectar o meu celular No meu computador Né? Segue o seu cabo USB Inspira no seu celular Ok? O meu celular está conectado Agora o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou abrir essa pasta com extraída E vou pegar outra Que se encontra dentro dela Né? Essa aqui 1.killer.downbringer Vou copiar essa pasta Vou na memória do meu telefone Venho em armazenamento do telefone Ok? Vou procurar pela pasta Android Dentro dessa pasta Android vai ter uma pasta com o nome OBB Né? Com essa sigla aqui OBB Se não tiver Crie Entendeu? Você vai vendo a pasta Android E cria essa pasta OBB Criou ela Ou se já houver Abra Né? Aqui Eu já tenho os dados do jogo, né? Instalado No meu celular Ok? Eu vou estar excluindo Estou fazendo o procedimento Né? De acordo com o que você está fazendo aí na sua casa Estou copiando Estou copiando para a pasta OBB Os dados do jogo Finalizei Finalizei Né? Vou continuar na memória do telefone Só que na raiz Na memória do meu celular O que eu vou fazer? Eu vou pegar o APK Eu vou copiar e colar na raiz da memória do meu celular Ok? Colou Desplugue o seu celular Né? Estou aqui no meu celular Né? Você vai no seu gerenciador de arquivo Caso não tenha Deixe aí nos comentários Que eu posso estar produzindo o tutorial ensinando a você instalar o gerenciador de arquivo No seu dispositivo Né? Vem o gerenciador de arquivo Né? Vai lá no local onde você copiou Né? Ou melhor Onde você colou o APK do jogo Né? Clique sobre ele Para instalar Clique em aplicar Bom Aqui Vai aparecer um bannerzinho Do indivíduo que criou o crack Basta clicar nesse botão aqui Né? Que vai aparecer o site do indivíduo que criou o crack E o jogo vai iniciar Certo? Esse procedimento que eu ensinei para você Né? Que você vai utilizar Em todos os jogos que possuírem APK e data Né? Que você achar na internet A maioria dos sites e jogos extensos como GTA Esse jogo aqui Que possuem o APK E os dados externos Ok? Então você vai realizar esse procedimento Em jogos que tem só o APK É só instalar que o bicho funciona Né? Vou dar uma palinha aqui do jogo Que eu anteriormente já testei E joguei né? Um jogo muito bom Com excelente gráficos Esse conteúdo você só encontra em Playtutoriais.com Carregando Aqui está pedindo para atualizar Vai clicar em depois Ok? Vou aumentar o volume aqui Vai ficar legal Aqui é a história do início do jogo Bastante interessante E aí E aí E aí E aí E aí E aí É uma palinha do jogo Vai ter o o zinho ensinando né? os primeiros passos vamos matar esse altar agora eu vou dar o meu fight opa agora ele me pegou de jeito vamos lá vamos lá e parece que eu não aprendi nada morri então é isso pessoal já ensinei como instalar o jogo e fico por aqui se gostou do tutorial dá um like e se inscreva-se no canal tchau